Você faz cobranças em relação a si mesmo, não é? Por que não fiz tudo o que deveria? Por que não fui melhor nessa situação? Por que eu reagi de um jeito tão estúpido ao invés de manter a calma? Esses pensamentos, eles martelam a nossa cabeça. Nos perturbando, fazendo com que a gente se sinta péssimo e pior. Piorando mais ainda o comportamento que tanto sentimos vergonha em ter. A realidade é que quando você sobrecarrega a si mesmo com essas cobranças, a tendência é o seu caminho ficar mais negativo do que já estava. Prejudicando o seu raciocínio, destruindo as boas sensações e acinzentando cada momento da sua vida, tirando toda a graça e tempero. Você costuma se sentir assim, fraco, deprimido, solitário e quebrado por dentro, a ponto de alimentar um vazio existencial. Bom, caso sinta, eu sei exatamente o que é estar nessa situação. Eu sei como é olhar para o mundo e não enxergar nada que vale a pena. E depois tentar enxergar a si mesmo no espelho e não encontrar nada de bom também. No entanto, como eu disse, normalmente essa visão limitada e melancólica é construída a partir desses pensamentos que carrega. Essas cobranças, essas benditas cobranças que você acha tão necessário. Mas na verdade, só fazem com que você carregue pesos maiores do que é capaz de suportar. Por que não é correto julgar a si mesmo só porque não conseguiu subir mais alto? Afinal, você subiu um pouco. Você se levantou depois de uma queda. Você enxugou as lágrimas um dia e teve coragem de seguir em frente. Então por que trata tão mal a si mesmo? Quando na verdade deveria ser grato por cada pequeno movimento que te fez avançar um pouco. E daí que você não ganhou tudo o que queria. Pelo menos você ganhou um pouco e no outro dia pode tentar ganhar mais ao invés de ficar emburrado. E daí também que hoje você não se sentiu tão bem e não conseguiu fazer tudo o que deveria. Você é um ser humano, não um robô. E é óbvio que nem todo dia estará no 100%. Às vezes não alcançará metade do seu potencial. Acontece. O que importa é que você tentou, você planejou, você imaginou a situação e aposto que amanhã de manhã, se você não se sobrecarregar demais, certamente alcançará esse potencial. Portanto, não se quebre sozinho. Já há tantas pessoas por aí que querem ver você na pior situação possível. Já há tanta gente torcendo contra. Então pare de se cobrar. Pare de colocar você mesmo nesse clima negativo. Apenas olhe todo dia o pequeno resultado que conquistou. E sinta-se grato por, pelo menos, ter avançado um pouco. E mesmo que não conseguiu avançar, seja grato por ter terminado aquele dia. Pois as suas limitações atuais provam que você é o que é. Ser um ser humano será uma limitação sempre. Mas se todos os dias você fizer um pouco, pelo menos um pouquinho, já será um dia digno. Enfim, não sabote a si mesmo com palavras tão ruins e nem mesmo com pensamentos tão negativos. Olhe sempre para o progresso do dia, mesmo que seja mínimo. E quando se sentir fraco, pense quantas vezes você já se levantou. Quantas vezes já venceu o luto. E quantas vezes já continuou mesmo quando tudo era tão doloroso. Você verá que, diante da sua história, fraco é algo que você não é e nunca será.